As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, serão aplicadas nos próximos dias 13 e 20 de novembro. Nos dois domingos serão exigidos dos estudantes, postulantes a vagas no ensino superior, por diferentes alternativas, distintos conhecimentos. Além de redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e ciências humanas. No segundo dia, os participantes farão as provas de ciências da natureza e de matemática, conforme informa o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação do Exame. Para esta reta final de preparação, o professor e coordenador do Unificado Colégio Pré-Vestibular da cidade de Porto Alegre, Ávila Oliveira, aconselha uma revisão em especial de provas de edições anteriores do Exame. Oliveira também destaca que, para os dias das avaliações, deve haver cuidado com a harmonia das notas. O candidato tem que priorizar acertar as questões fáceis e médias e só depois pensar nas difíceis, porque a nota que ele vai obter na prova é uma consolidação da coerência das suas respostas. Então, por exemplo, um candidato que acerta uma questão difícil de um determinado conteúdo, habilidade, e erra a fácil, tem aí uma discrepância. Como que ele errou a fácil dessa cobrança e acertou a difícil? Então, isso vai prejudicar a composição dessa nota final da prova. Então, nessa reta final, priorizar as provas que têm maior peso, maior importância para ele no sistema de ingresso, e dentro dessas provas, priorizar aqueles conteúdos que vão manter essa harmonia na TRI. Sobre a preparação para a redação, o professor Oliveira Ávila aconselha uma revisão da produção textual feita até agora. Vale a pena reler todas as redações que ele produziu ao longo do ano por duas razões. Primeiro, porque ele pode relembrar boas estratégias que ele usou para depois repetir no dia do Enem. E segundo, porque quando ele reler, ele relembra informações, o que a gente chama de repertórios, que o Enem vai cobrar na prova, como por exemplo, um dado estatístico, uma informação histórica, uma referência bibliográfica, para colocar, porque afinal de contas, se ele já escreveu sobre aquele tema, ele já fez, de repente, previamente uma pesquisa sobre aquele assunto. E agora, relembrar essas informações, isso é importante para o dia da prova. O professor e coordenador do Unificado Colégio Pré-Vestibular de Porto Alegre lembra ainda a necessidade de, na véspera da aplicação das provas, o candidato ou candidata buscar descansar e se alimentar bem para estar em boas condições para realizar o exame, que exigirá concentração por seguidas horas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.